Bom galera, hoje eu vou mostrar como é que eu toco esse chute do Fernandinho. Bom, tá ligado um compressor, o N-Drive, que é um crushzinho, crush, eu não sei falar o nome certo. É um R-V-5, um modulate, e um delayzinho, modulate também, que eu vou me amar a modulação, tá em dota aqui, né? Como sempre. O delay, não tem mistério não, a música vai estar em lá menor, e eu vou mostrar mais ou menos como é que eu toco. Tem aquele arranjozinho lá da flauta, mas eu toco totalmente diferente daquilo. Vou mostrar como é que é. Mais ou menos isso aí, sacou? Não tem mistério não. Bem tranquilo. A gente pode fazer isso em cima da metatônica de Lá menor mesmo. E nem escada, cara. Tem mais o Pazão aqui. Tem mais o Pazão aqui. Tem mais o Dó no fundo também. Se você quiser bater esse Dó, você pode bater ali, né? O arranjo todo, seria legal ter um baixo acompanhando, entendeu? Pra você não precisar fazer os baixos. Porque no começo é tranquilo, você consegue fazer os baixos. Mas depois, é um pouco mais complicado fazer os baixos. Então eu prefiro ter alguém fazendo o baixo junto comigo, entendeu? Pelo menos depois dessa parte. Ficaria mais ou menos assim, então. E aí Amém. Para fazer um Fá, provavelmente vai dar uma máscara na nota, entendeu? Vou ligar tudo aqui. Vou deixar só um drag. Mais ou menos isso. Para não correr isso e dar uma máscara na nota, seria bom ter o baixo. Você poderia fazer mais ou menos assim. Na prática seria... Final. Vou tocar tudo então para mostrar como é que eu faço. Ah, vou ouvir aqui o vazão. Você não precisa fazer esse lag também. Você pode bater. A corda solta também. Eu faço os outros. Eu gosto dos outros. Vamos lá para baixo. Na segunda parte você pode dar uma mudada. Você nadar e brincar. Você pode fazer alguma coisa assim. É bem tranquilo. Não tem mistério. E isso é meio que uma introdução, sabe? Pô, não... Tem grandes coisas. E quando a pessoa começa a cantar eu gosto de dar uma só. Também amarro e dá uma só. Eu e não sei. Eu não acho. Eu não sei. 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 Eu não sei o que eu estou esperando. Aí você desce a mão. Pode ser meio uma mão para ir comigo. Abertura Eu não sei o que eu usei o meu drive em segundo estágio E acho que fica bem legal também Lembra que com um pouco suje porque tá com muito reverb e muito delay Mas na hora da filitação você nem percebe isso Enfim Não tem mistério não A música é bem tranquila e bem fácil É legal Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa assim Deixem no comentário aí Que eu vou estar respondendo Isso é só uma versão Tudo eu uso aspas, né, velho Vamos retardar com esse dedo É uma versão que eu fiz, tranquilo Se vocês quiserem mais dicas aí, alguma coisa assim Vai deixando no canal aí Eu vou tentar fazer mais vídeos No decorrer do tempo Pra poder ir agregando Beleza? Valeu, deixa o like Me segue lá no Instagram E é nóis E é nóis